Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo e não vamos perder tempo. Eu quero ganhar tempo aqui porque eu venho trazendo um vídeo do missionário Flávio Rodrigues. O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa conhecer o Ministério do Servo do Senhor. Deus tem usado o missionário Flávio Rodrigues para poder entregar algumas revelações, algumas profecias para a nação brasileira. E desta vez ele está viajando, fazendo a obra de Deus e ali no lugar onde ele está, no quarto onde ele se encontra para poder repousar da obra, ele simplesmente entrega um recado para muitos entrarem em oração. No mês de julho e agosto, ele via algo sobre filhos, pais e filhos, mães, sobre a saúde e ele deixa bem claro algo sobre Maceió. É muito forte, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você não concordar, eu respeito a sua opinião perfeitamente, mas preste bem atenção no recado que ele vem deixando aqui e nós precisamos entrar em oração. Nós sabemos que tem aqueles que falam em nome do Senhor, sabendo que Deus não falou nada, mas tem sim os homens de Deus e as mulheres de Deus, que Deus tem levantado na face da terra para poder estar até mesmo alertando a nação brasileira e todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Se você precisa de uma renda extra, no final desse vídeo, eu te convido para que você fique no final desse vídeo para você saber como que você vai conseguir de R$100 a R$600 no seu orçamento, na sua internet, com o seu celular e na sua casa. Fique no final desse vídeo que eu vou estar te explicando. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Eu preciso muito de membros para o canal, assinantes para o canal, R$4,99 ou R$14,99. São valores baixos, mas que vai nos ajudar muito. Se você puder, não tem fidelidade. Você pode se descadastrar a hora que você achar que deve se descadastrar, mas vai nos ajudar muito. Ou venha ser um semeador da boa semente. O semeador da boa semente vai pegar a chave PIX que está aqui embaixo, nesse vídeo, e vai plantar uma semente no nosso ministério. E o Senhor falou comigo. Diga a eles que será sete vezes mais do que eles fizerem ao seu ministério. Tenha orado nos comprovantes, pedindo saúde, multiplicação e prosperidade e livramento. Algumas pessoas estão conosco. É porque têm visto que Deus tem respondido a nossa oração por misericórdia. Ou aperte aqui no botão, seja membro, ou seja um semeador da boa semente, usando a chave PIX. Preste bem atenção no que Deus está alertando, até mesmo, Maceió, sobre o Brasil, que a terra irá tremer, chacoalhar, e sobre pai, filhos, mães. É algo muito importante que nós devemos analisar e entrar em oração. Deixe o teu like, deixe o teu joia, que é muito importante para o canal. Preste bem atenção. Quero fazer uma oração e quero pedir a vocês também que oram ao meu favor. Amém? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu me coloco diante da tua presença. Em primeiro lugar, para eu te pedir perdão. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros. Perdão pelas nossas ignorâncias, Pai. Pai, perdoa-se, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Pai, toma nossas vidas em tuas mãos. Escreve nosso nome no livro da vida. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, fala neste lugar, Espírito Santo. Seja mel, seja fé, fala neste lugar. Irmão, nem todos os lugares vão pegar live, porque os lugares que eu estou ficando, não estou conseguindo instalar as internets, né? Wi-Fi. Então, eu vou ter que usar a internet do celular. Mas eu já queria aqui agradecer, né? Os irmãos. Queria agradecer as pessoas. E pedir a vocês que também oram ao meu favor, né? Que eu quero, cada dia mais, estar na presença do Senhor. Amém, irmão? Eu hoje tive um dia abençoado, parei para pregar em alguns anteriores. Irmão, você tinha que estar lá para vocês verem a reação das pessoas, né? O louvor, ele é muito importante. Eu gosto de louvar, mas a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva. E eu tenho sentido muito peso espiritual, irmão. Muito peso, muita batalha espiritual. A gente tem sentido uma fraqueza que parece que vai desmaiar, irmão. E tudo isso é uma batalha espiritual. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero ser grato a Deus pela vida de vocês. Eu quero ser grato a Deus por cada um de vocês. E hoje eu quero deixar uma palavra. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão. Hoje eu parei para pregar, igual na rodoviária, igual vocês viram aí. Eu louvo também. E para mim é muito cansativo. Por quê? Porque é eu que dirijo, é eu que carrega a caixa. É eu que tenho que dar atenção às pessoas. Tudo é eu. Então, assim, é muito pesado espiritualmente e também materialmente. É muito pesado. Mas, se Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedor. Eu não posso falar alto aqui, porque tem um quarto aqui do lado, tem gente. Aqui do lado tem gente. Então, eu tenho que falar baixo. Para não atrapalhar as pessoas. Mas, nesta noite, eu queria deixar uma palavra para você. E esta palavra que eu quero deixar para você é uma palavra de atitude. Acredita em Deus, irmão. Acredita em Deus. O inimigo, ele tenta fazer de tudo para você desanimar, para você parar, para você desistir. Mas, eu venho te dizer aqui, diante de Deus, não para. O Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo está do teu lado nesta noite. E não importa se você passou um mês, uma semana difícil, o pão de Deus, que ele já avisa, como ele avisou que mês de junho, julho e agosto, não seria mês bom. Seria mês de batalha. Seria mês, irmão, de luta. E é o que nós estamos vendo aí. Rio voltou a encher. Água voltou a encher. Fogo. Hoje eu recebi um áudio aqui de uma pessoa dizendo, missionário, você lembra o que o senhor falou? O senhor viu muito fogo no Brasil? Muito fogo. E hoje eu não assisto televisão, não vejo. É o ministrador do grupo que passa para mim. Igual agora à tarde. Eu parei o carro num lugar. E Deus me invocou. Deus falou comigo. Fala aí, meu filho. Abre o vídeo aí. E eu comecei a filmar. Eu comecei a filmar. Eu comecei a gravar. E Deus falando que chegou a hora dele corrigir as igrejas. Chegou a hora das igrejas começarem a ser perseguidas. Esses que queriam dar uma de bambambam, usar o nome de Deus para enriquecer. É para esses que eu estou falando. Não é para os humildes, não. São para esses que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Que usam o nome de Deus para ficar rico. Chegou a hora, irmão. Irmão, se for preciso, Deus vai usar a própria justiça da terra para corrigir as igrejas. Tem muitas igrejas aí que estão na lista do diabo, irmão. Eu tenho que falar a verdade. Tem muitas igrejas aí, irmão. Que o inimigo já preparou a forca. O inimigo sabe que a hora dele está chegando. O diabo sabe que a hora dele está afindando, irmão. E o que ele quer, missionário? Acabar com a igreja. Por que, missionário? Porque ele mexendo com a igreja. Mexeram com o Israel, irmão. O que eu falei aqui há mais de meses atrás? Quando eu vi aqueles ambútreos, quando eu vi aqueles pássaros negros, tirando a bandeira de Israel do masco, eu falei, está vindo dias piores aí. Está vindo dias ruins aí. Quando eu vi aqueles animais rodando, quando eu vi aqueles carneiros rodando, aqueles cavalos, peixes, pássaros no ar, eu falei, igreja se prepara. Igreja se prepara. Eu não estou pregando para qualquer pessoa que não. Eu estou pregando para a igreja. Eu estou pregando para quem acredita. Posso falar? Nós estamos indo embora. Jesus está acolhendo a sua igreja. Jesus está buscando o seu povo. Irmão, o que está vindo por aí? Será que agora eles vão pegar aquela doação que estão jogando fora e vai doar para esse povo agora? será que agora vai parecer alguém dizendo olha, algumas doação vai voltar para São Paulo porque o povo lá perdeu tudo. Será que agora vai acontecer isso? Irmão, será que agora as pessoas vão doar para quem perdeu tudo? eu sei que lá também em Santa Catarina Rio Grande do Sul perdeu muitas pessoas perdeu tudo. Mas e agora? Foi em São Paulo? Ou foi no Rio? Não sei. Eu não sei. Se foi em São Paulo ou foi no Rio que pegou fogo a favela? A TV não mostra. Muita gente não mostra. Mas tem um país aí que está pegando fogo e está consumindo tudo com lava, irmão. A lava está queimando tudo assim, só que eles não querem mostrar para não botar medo na população. Irmão, eu vejo eu vou ter que entregar eu vou ter que entregar porque eu não quero ficar pagando preço, não. Vocês não sabem mas eu vou entregar acredita se quiser mas eu vou entregar. Eu vejo hospitais não dando conta tanta pessoas doentes você nunca viu ouviu dizer como tanta criança o inimigo está com uma fúria tão grande das crianças porque agora Deus usou o pastor ninguém quer acreditar Deus usou a pastora ninguém quer acreditar Deus usou o missionário ninguém quer acreditar agora Deus está usando a boca das crianças agora Deus está usando a boca das crianças eu vou falar eu vou entregar eu vejo mas vejo hospitais quando eu falei aqui que iria voltar a chover forte no Rio Grande do Sul que iria voltar a chover forte em Santa Catarina Bahia Belo Horizonte eu vejo ruas eu vejo ruas e mais ruas inundada Deus eu vou entregar eu vou entregar eu vou entregar tão ainda brincando demais com Deus tão ainda brincando demais com Deus continua continua ainda brincando com Deus o povo que estava escondido há quatro anos que não aparecia eles voltaram agora porque a porta foi aberta eu vou ter que falar depois que aquela mulher veio lá de fora e fez aquele show dela aí ela abriu um portão para Satanás no Brasil ela abriu um portão para Satanás e sabe por que que Satanás está entrando eu vou falar Jesus porque a igreja não está mais orando por necessidade está orando por interesse minha vontade é pular aqui mas eu não posso minha vontade é gritar aqui mas eu não posso ainda tem a igreja que ora ainda tem a igreja que busca ainda tem a igreja que jejua ainda tem a igreja que anda na santidade ainda tem a igreja que anda na verdade ainda tem a igreja que tem a vida com Deus mas são raridade abriram a porta para Satanás entrar agora você vai ver justiça fechando porta de igreja você vai ver justiça levando som levando cadeira da igreja vai começar no Brasil uma perseguição muito forte sobre a igreja vai começar no Brasil vou falar pelo meu Brasil vai começar uma perseguição muito forte o diabo sabe que o dia dele está ó entra no teu quarto fecha tua porta dobra seu joelho e coloca tua vida na santidade quando você está com fome se chegar alguém perto de você com um prato daquela comida que você gosta e comer tudo e não te dar nada a sua fome passa? não passa por quê? porque quem está com fome é você é momento de Adá, Candá, Eavá, Sori, Andalávia é momento de você se preocupar mais com você é momento de você buscar mais a Deus Deus está passando rolo maçador na terra Deus está passando rolo compressor na terra e quem não tiver fé quem não tiver fé e o nome escrito no livro da vida vai ser maçado com o maçador maçoalho você já viu o maçador você coloca o alho e começa ó e o que que acontece com o alho? vira caldo fica mole eu só fosse vocês se tem perdão pra ser pedido pede peça perdão se machucou alguém se feriu alguém peça perdão peça perdão não é tempo mais de machucar as pessoas não é tempo mais de falar mal das pessoas todo mundo muitas das vezes quer vitória mas não quer o dono da vitória quer benção mas não quer o dono da benção eu vou deixar aqui bem claro pra vocês Jesus está voltando Jesus está voltando é eu que estou dizendo isso? é a palavra é a palavra é a palavra os sinais mostram a volta de Jesus os sinais estão mostrando a volta de Jesus procura uma igreja perto da sua casa entre em comunhão com o pai entre em comunhão com o Senhor Jesus pede perdão dos seus pecados porque eu vou falar vai começar vim sinais do céu mais do que vocês pensam vocês nunca viram tanto fogo passando pra lá e passando pra cá e eles sabem o que eles vão dizer? é lixo espacial então por que que esses lixos espacial só está começando depois que Deus revelou? os temores ouve isso eu vou falar hoje é dia 24 dos 6 é isso? ouve isso o que eu vou falar vai começar dar temor de terra no Brasil cidade de Maceió se prepara dia 25 hoje estou falando com vocês que eu estou dia 25 hoje o Brasil se prepara para escatrasto que está por vir eu irmão hoje eu estava hoje eu estava cantando pregando a palavra de Deus num lugar e esse lugar eu vou falar que é o interior irmão eu me emocionei eu senti uma presença de Deus tão forte naquele lugar que quando eu estava cantando eu me segurei para não chorar e as pessoas passando para lá passando para cá eu me segurei irmão no movu que eu estava cantando e os homens do prédio as senhoras no prédio um senhor parou com a muleta com a muletinha com o andador não sei o que é enquanto eu não saí dali ele não saiu então eu senti hoje Deus me visitando ali naquele lugar onde estava cantando não era na rodoviária já foi em outro lugar e assim eu vou deixar aqui bem claro para vocês ame mais perdoe mais ajude mais as pessoas porque eu vejo pessoas carentes sabe o que que eu estou mais vendo quem é mãe pai sabe do que eu vou falar sabe o que que eu estou mais vendo irmão esses dias que eu estou fora de casa as pessoas chegarem com o celular e dizerem ora para o meu filho é o que eu estou mais vendo irmão é pessoas pegando o celular que é a foto do meu filho ora missionário para o meu filho o inimigo está querendo destruir as famílias eu falei aqui há mais ao menos 15 dias atrás continua você que está orando pelo seu esposo pela sua esposa pelos seus filhos continua orando não precisa ser crente você precisa ser servo filho de Deus tem alguém nesta live que você precisa orar pela sua família orar pelos seus inimigos orar por aqueles que te perseguem orar por aqueles que te calunia que fala mal de você ore mais busque mais a presença do Senhor não fica guardando ódio no teu coração o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui agora que tem pessoas nesta live que você está guardando ódio você está guardando ódio no teu coração e esse ódio está atrasando as suas bênçãos esse ódio está atrasando a sua vitória Deus está falando comigo aqui agora filho tem pessoas nesta live que está guardando ódio tem pessoa nesta live meu filho que está guardando dor joga fora meu irmão joga fora minha irmã não fique guardando isso dentro de você joga isso fora ódio gera ódio rancor gera rancor coisas ruins gera coisas ruins pede o Espírito Santo Espírito Santo cura esta dor cura este câncer pede o Espírito Santo pede o Espírito Santo cura este câncer no estômago desta pessoa nos ossos no nervo na carne na mente no cérebro cura esse câncer para o lado de fora e cura esse câncer para o lado de dentro pede o Espírito Santo para curar você nesta noite pede o Espírito Santo para te visitar e que toda seta maligna do diabo contra minha contra sua vida hoje cai por terra Jesus ele disse vinde a mim vinde a mim vem a mim vem Jesus disse vem a mim vem 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 Senhor eu estou na droga vem Senhor eu estou com câncer vem Senhor eu estou com problema ó Senhor o homem costuma ter muito problema vem Jesus está dizendo você está toda inchada vem você está com problema de rim vem está endividado vem seu pai é rico nosso pai é rico vem busca ele busca ele de todo teu coração ele disse na tua palavra se vós me buscar de todo teu coração eu ouvirei sararei a tua terra entrarei em sua tenda e curarei suas feridas nós devemos buscar a ele se o milagre não aconteceu ontem pode acontecer hoje se o milagre não aconteceu hoje pode acontecer daqui a pouco você jogar para fora essa enfermidade essa enfermidade que está criando dentro de você esse espírito de fraqueza essas setas maligna esses demônios que se levantaram contra mim e contra você continua não há Deus maior do que o nosso Deus mas eu tenho que entregar os recados eis que estou a porta e bato eis que estou a porta e bato se tu abrir eu entrarei e curarei o câncer curarei a AIDS curarei essa enfermidade nos seus rins na sua medula no seu pâncre eu estou batendo na porta nesta noite abre que eu te tiro dessas dívidas abre que eu restauro o seu casamento abre que eu mudo a sua história eu mudo irmão o que está acontecendo na terra a gente não está entendendo quando a gente olha dos olhos espiritual lia a gente não está entendendo lia o que está acontecendo quem não tinha dívida está se endividando quem tinha caixa dois caixa três está começando a mexer neles o mundo entrará em desespero ouve isso o mundo entrará em desespero mas o mesmo Deus que cuidou do povo de Mosés no Egito e no deserto é o mesmo Deus que vai cuidar de mim e vai cuidar de você também Deus manda o deserto mas ele não vai nos abandonar dentro do deserto não se preocupa amém quero fazer uma oração agradecer a Deus por cada um de vocês amém querido Deus eterno maravilhoso Pai eu sei Senhor que o Senhor é o nosso pastor e nada faltará é o nosso refúgio é a nossa fortaleza o nosso Deus forte poderoso obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu hoje meu Deus ali naquela esquina pregando a Tua Palavra louvando teu nome com amor com carinho cada pessoa que está nesta live está precisando de oração cada irmão cada irmã meu Deus eu sei Senhor que o cansaço bateu eu sei meu Pai que o corpo físico espiritual nós temos que estar em Tua presença obrigado Jesus por nos dar oportunidade de te servir de te adorar de te exaltar obrigado meu Pai eu não tenho palavras para te agradecer por cada pessoa que está aqui no Youtube por cada pessoa Pai tem dado like irmão chegar em casa eu fico mais à vontade para pregar a palavra para vocês porque aqui eu não posso me me mostrar aqui né mas o recado está entregue busca Jesus busca o Senhor porque Ele está voltando muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião deixa aqui nos comentários é muito importante para o canal deixa o teu like deixa o teu joia que vai nos ajudar muito a plataforma não está entregando os vídeos da forma que deveria entregar e precisamos muito da sua ajuda do seu apoio compartilhe se você não concorda eu te respeito perfeitamente deixa aqui nos comentários comentários educados comentários cristão tá bom que Deus abençoe fique agora com o vídeo como você conseguir uma renda complementar no seu orçamento de 100 a 600 reais tudo que você colocar as tuas mãos abençoado será e até o próximo conteúdo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Olá meus irmãos se você chegou até aqui é porque você tem interesse em uma renda extra no seu orçamento aqui no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado é fácil no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado você vai chamar a Irmana Garcia a Irmana Garcia ela tem uma mentoria ótima que ela te dá caminho entre as pedras para você conseguir ter uma renda complementar no seu orçamento isso mesmo você que precisa pagar saudar ou ajuntar um dinheiro ou comprar alguma coisa é de 100 a 600 reais ao dia na sua casa usando a sua internet o seu celular e vai depender do seu tempo um serviço honesto conheço o esposo conheço a Irmana Garcia um casal de Deus abençoado ela vai explicar algumas pessoas já estão aceitar é porque tem visto que é válido você tem o não você pode correr atrás do sim vai aqui no primeiro comentário vai ter um link fixado chame ela e pergunte como que funciona você já tem o não procure o sim se você ver que vai ser favorável a você você abraça e vai ter essa renda complementar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas vai depender do teu esforço se você ver que não compensa pelo menos você tentou Deus te abençoe fiquem com Deus e espero que seja bênção para a sua vida para a vida para a